e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do bloco podcast eu sou o quinteiro você me acha no twitter por arroba ugu underline quinteiro no episódio de hoje nós vamos falar sobre libertários ea política uma análise das contradições e alternativas e comigo tem o felipe o investidor descentralizado tudo bem felipe tudo tranquilo eu acho que eu tenho que falar também o meu meu twitter né arroba investidor desc porque não cabia descentralizado ficou dsc né enfim você devia fazer inv descentralizado né é verdade eu não sei tudo bem agora não dá mais né assim cinco mil ninguém vai te marcar vai sair todas as marcações vai ser um inferno é não dá não a gente tá tá no rumo né de se tornar verdade ah mas não no bom sentido né ajudando as pessoas aí entender que esse mundo ele tá cheio de problemas do mundo fiduciário controle liberdade etc enfim enfim tá vamos ao episódio episódio vamos falar de políticos vamos falar de libertários vamos falar de políticos libertários mas em é pois é como se fosse possível existir né já comendo um episódio no bloco podcast com assinatura do bloco podcast né então vamos primeiro entender um pouco e mostrar o porquê eu acredito que seja impossível você ser político e libertário por conceito das coisas ao final das contas né mas um ponto né primeiro a gente precisa voltar e dizer assim o que que define um libertário né é sempre importante a gente voltar ao conceito né porque o conceito correto é a única forma que a gente tem de estabelecer um raciocínio com base na realidade né e é por isso que a gente bate tanto às vezes no maximalistas porque não tá baseado o pensamento na realidade né ou pessoas que querem colocar algo divino no bitcoin ou até mesmo achar que política e libertarianismo se combinam porque falta olhar conceitos né cara com certeza e assim a gente vai depois a gente passar da questão conceitual a gente vai chegar no ponto assim eu acho que é meio lógico dessa história toda né que se você for de fato analisar a situação cara não faz tanto assim sentido não mas enfim a gente vai chegar lá né o cerne do libertarianismo ele está em cima de um conceito muito importante chamado o princípio da não agressão é o princípio da não agressão ele vai defender que nenhum indivíduo ou grupo tem direito de iniciar o uso da força contra outros indivíduos pacíficos então isso quer dizer que se eu estou dentro da minha propriedade cuidando da minha própria vida não iniciando agressão contra ninguém logo ninguém tem o direito de iniciar agressão contra mim este é o princípio que norteia toda a ideia do libertarianismo então aparentemente é simples conceitualmente é simples só que nós sempre temos que retornar a este conceito quando a gente começa a extrapolá-lo para as situações da vida e o que eu chamo de situações limites nós até podemos fazer um outro episódio sobre isso mas se a gente pensar em pena e aborto por exemplo muitos libertários caem em erro acreditando que aborto é válido porque é um direito da mulher a gente pode explicar isso em outro episódio porque também é outra coisa que os libertários se odeiam quando entra nesse tema mas precisa precisa voltar ao princípio sempre da não agressão e o que é este princípio da não agressão então tem que ficar sempre muito claro repetindo isso é não iniciar agressão contra um indivíduo ou grupo que estão lá de forma pacífica então você não iniciar uma agressão coloca você dentro desse princípio é óbvio também que existem outras coisas como o respeito aos direitos naturais os direitos naturais versam sobre o direito à liberdade a propriedade e a vida então são um pequeno parênteses nesse no princípio da não agressão também respeita o jus naturalismo os direitos à liberdade, propriedade e vida é um detalhe só que para colocar que assim ninguém está ninguém está falando que no no ancapistão você não teria um poder coercitivo eu não estou falando assim pelo menos eu acho que não é isso que você não quis dizer longe disso é porque você tem no ancapistão né quando você tem um lugar onde não tem estado você ainda assim tem regras você vai fazer você vai ter uma polícia privada você vai ter um judiciário privados exatamente e vão ter métricas para cumprir e vão ter que dar retorno porque algum indivíduo pode não estar sendo pacífico e contra ele você vai exercer força normalmente só para constar né claro aí sim coerção e força e inclusive assim você falou uma polícia ou um judiciário não você pode ter uma livre concorrência de segurança e resolução de questões como a gente tem em certos pontos assim é que o problema é que o que se chama o enforcement ele em última instância em qualquer sociedade hoje ele depende do just positivismo estatal mas você tem resolução de conflitos produzir acordos fora né o principal que tem nascendo na rede bitcoin é o private law society né do que foi inicialmente encabeçado com o pessoal do do tapa da mão invisível né é do julho e isso é um troço muito legal porque você consegue fazer um sistema de arbitragem que fica registrado na blockchain do bitcoin mas é muito muito bem dito o que você falou não é porque a gente acredita nisso que uma vez então não tem regra nenhuma não pode ter regra nenhuma muito pelo contrário partindo desses princípios é possível sim ter regras e essas regras estão dentro da voluntariedade então você pode escolher um serviço de segurança que atenda as coisas dentro da da ideologia que você acredita ser a mais correta né você pode permitir que o seu vizinho por exemplo contrate um sistema político que funciona como um comunismo e ele vai responder aquele sistema político que ele contratou e você vai responder a outro que você contratou então pode existir múltiplas legislações múltiplas regras e formas de tributo dentro da convicção do indivíduo ele poder contratar isso né isso num capstão né pensando numa situação mais mais à frente né um salto quântico é como se fosse a hiperbitconização né ainda tem muitos passos antes para acontecer em relação a isso e é onde os libertários ainda trabalham em formação em tentar implementar coisas e tentar um mundo mais livre e aí com essas tentativas nós entramos num ponto em que alguns pegam esse discurso elevam para a política e saem candidatos e são eleitos uma série de coisas assim e para isso a gente precisa voltar de novo ao fundamento e ao fundamento básico e fundamental para entender até o libertarianismo que é a natureza coercitiva do Estado né pela própria função dele né e própria definição né Estado é uma é um um ente que que exerce o monopólio da força numa determinada jurisdição essa é a definição do Estado é logo é coercitivo é tanto que você tem né de a quando você estuda a parte né de leis e etc né alguns movimentos de porra sei lá revolução francesa você vê o aparecimento né dessas leis dessas regulamentações para limitar o poder que o Estado pode exercer sobre o cidadão né exatamente porque ele é sem limite ele pode ser coercitivo até onde ele quiser né exatamente então esta natureza coercitiva do Estado é ele ter o monopólio da força da ameaça de força para recolher recurso dos cidadãos para decidir e obrigar cidadãos a irem para a guerra com outros Estados ou jurisdições seja por qual motivo for para ampliar como muito bem dito por você o poder sobre os cidadãos então ter um literalmente um monopólio com um sistema que é pseudo né diz que é um pseudo freio e contra peso que na verdade são sistemas que acabam ao longo do tempo se tornando maiores e mais coercitivos né se se um governo diz que ele vai aumentar funcionários públicos sob a justificativa que seja de atender melhor a população o que ele está fazendo é aumentar o poder dele sobre determinado serviço ou prestação de serviço ou seja lá o que for e este poder aumentado exerce mais controle ainda sobre cidadãos então esse é um grande é uma grande necessidade de entendimento que precisa ter claro nas pessoas que ou se dizem libertários né ou até são libertários ou pessoas que estão chegando agora e começando a entender ideias da liberdade o primeiro ponto é o que é o princípio de não agressão e esse ponto que norteia a a a visão e conduta de um libertário e o segundo ponto é a natureza coercitiva desse estado que não há de forma nenhuma como interpretar ou alguma situação que ele faça que não seja ou coercitiva ou que usou de recursos provindo de coerção para fazer certa coisa sem a anuência de todos ou seja sem uma universalidade de aprovação de todos é a gente entra em alguns detalhes também que eu só para constar alguém pode estar se perguntando mas a gente nunca vai conseguir ter uma universalidade de aprovação cara depende porque a gente não tem uma universalidade de aprovação num modelo igual em tese democracia que é exercida em países como Brasil e outros onde as pessoas vão lá e votam para ter determinado presidente agora se você tem uma mobilidade social maior onde você tem estados ou até entidades menores quem sabe municípios que são regidos por leis privadas naquele local onde as pessoas que ali estão concordam com o que está sendo feito ali e você dá a facilidade de mobilidade para quem não quiser sair e para quem quiser vir você começa a aproximar passados 80 quem sabe 90% de aprovação do que está sendo feito naquele local então assim são detalhes bem mais para frente é claro nessa adoção mas é só para se alguém pensou nisso tem essa perspectiva também posso colocar um paradigma interessante que você foi falando e eu me veio na cabeça diga a universalidade pode existir desde que cada indivíduo consiga contratar um serviço ou situação que atenda 100% das necessidades dele então por exemplo acho que alguém deveria fazer alguma coisa por esta praça que está uma bagunça ótimo então agora você pode pagar por isso e alguém vem aqui e faz para você acho que deveriam multar sobretachar os grandes empresários ótimo você pode juntar no seu grupo de pessoas e adotar um sistema político onde os grandes empresários desse sistema que adotaram são taxados aí fica maravilha né e aí você pode prosperar nesse meio virar um grande empresário para poder pagar para pagar mais mesmo agora se o seu vizinho não acha isso ele contrata um outro serviço de administração de vida e de segurança e de tudo que se enquadre melhor então a universalidade vai existir a partir do momento em que as pessoas consigam se juntar em grupos pequenos grupos que ela financie exatamente aquilo que ela acredita ser certo porque as consequências do que ela estiver financiando vão voltar diretamente para ela acho que a gente deveria ter saúde gratuita e universal tá bom o gratuito vai sair de alguém vai ter que sair do seu bolso é ah mas eu não quero sinto muito é eu também então não pague então não pague então não tem então se você abre a liberdade ao mais próximo e isso foi um paralelo que eu fiz num episódio recente a fazer um pequeno jabazinho aqui do MediTraining Podcast que a maneira que você coloca todos os atletas iguais não é fazendo anti-doping e sim liberar tudo porque só aí você vai ter certeza que cada um tomou uma escolha informada e tá fazendo exatamente o que ele quer e aí tá todo mundo em condição de igualdade porque você tirou qualquer barreira que pode ser usada pra você contra escolha opinião uma série de coisas assim como a gente vê na sociedade né a pessoa sofrer sanções e punições por expressar ideias por não poder exercer a liberdade e elas sofrem sanções por isso porque tem um grupo que acredita que tem poder ou exerce esse poder coercitivo sobre as pessoas complexo né é mas assim faz sentido porque a gente parte do princípio sim de você conferir a liberdade de você dar a liberdade na verdade assim eu acho assim ruim falar dar a liberdade é você simplesmente ter um estado que tira o pé da coerção né é melhor do que falar da liberdade é como se a minha liberdade fosse dele né é você você tem um estado que tira o pé da coerção pra que os indivíduos ajam de forma livre e então façam né seja lá o que for e aí no caso você trouxe o exemplo da competição né é é um raciocínio válido e assim eu acho que a gente vai eventualmente migrar pra isso né é muito difícil de ser solucionado é já deixando claro que a gente aqui não tem as soluções pra tudo né isso é mais uma uma discussão dentro do que a gente tem visto e estudado e trazendo é óbvio que comentários são muito bem vindos né pra agregar nessa discussão com a gente mas vamos lá e aí definido essas questões aí a gente vira e a pessoa diz assim eu sou libertário e estou na política entendeu como agora isso fere o princípio de não agressão por quê? porque ele vai estar recebendo recursos vindos de um ente coercitivo vai estar trabalhando para um ente coercitivo e vai tomar decisões representando pessoas e aí no caso é todas né porque se o cara é um é um vereador ou sei lá um deputado federal ele vai tomar decisões para um país todo que muitas vezes não quer essa liberdade não quer que essa decisão seja colocada em prática por mais que a gente saiba que uma decisão tomada em liberdade ao contrário de uma decisão mais coercitiva é bom para a sociedade mas o libertário em si entra num paradoxo porque ele entra numa incoerência que ele está contra o princípio de não agressão e está contra porque ele entrou ele entrou para dentro do Estado sim é complicado porque até assim é muito difícil porque você vai ter o cara que se diz libertário que tenta entrar para a política né e aí ele vai abrir mão do salário porque o salário dele é pago através de coerção que é o imposto né tá é um passo mas ainda assim tem diversos outros é as decisões exatamente o cara propôs uma lei passou ou ele vetou uma lei não passou tinha gente que queria e aí então exatamente feriu o PNA dessas pessoas porque o cara quer porque ele não tá representado porque ninguém consegue representar porque a democracia representativa é um erro em si mesmo sim é complicado mas assim o cara vai tentar utilizar de argumentos eu acho que assim o cara o cara que se diz libertário que entra para a política ele é no máximo liberal que é bom o que já ajuda demais vai ajudar demais você ter um liberal num país comunista como o Brasil por exemplo mentira comunista não mas indo para esse lado né é tudo bem você tá à beira do Drex o Drex é quase o dinheiro digital é enfim isso é literalmente crédito social então a gente tá tá num país comunista enfim o cara o cara ele entrar o cara sendo liberal ele entrar para a política ajuda demais ajuda vai ajudar vai melhorar muito só que é aquela grande coisa né o liberal ele em si ele tem a semente da destruição dele mesmo né que é querer o estado mínimo o estado sempre cresce então por mais que você implemente o estado mínimo ele vai eventualmente crescer de novo e aí a gente vai ter os ciclos que faz com que isso aconteça né então e isso isso é muito bem documentado na história e o maior exemplo disso são os Estados Unidos né nasceu de 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 profundas ideias minarquistas de um estado mínimo de imposto mínimo e hoje é o maior estado do mundo exatamente então assim a gente ter um cara que se diz libertário entrando na política é bom por quê? porque ele é libertário não porque ele é liberal exato então assim é isso talvez a ideia de se postar como libertário é muito boa é muito bonita mas e assim ganha voto talvez né porque tem muito cara que se diz libertário mas que tá votando aí porque acha que vai fazer diferença na votação né então assim tem esse pequeno detalhe também tem isso é assim eu não veja bem o meu problema não é com as pessoas que acreditam nisso é que acreditam seja na democracia seja que libertário pode entrar na política né a falácia de destruir o Estado por dentro né algo que vem nós não ficamos sem Estado nos últimos dois mil anos né os mecanismos do Estado para se manter Estado são extremamente eficientes ele vai corromper quem entrou ele vai distorcer os incentivos porque afinal de contas o cara gasta um dinheiro que não é dele pra usar um serviço pra criar um serviço que ele não vai usar então assim distorce todos esses incentivos pra colocar a pessoa numa situação de impotência né você não consegue com uma bancada de 50 liberais ou libertários né mas entenda que eu já acho entrou na política liberal você não consegue mudar de forma sistemática que cortar na carne o Estado você não consegue até porque entra no que a gente conversou naquele episódio eu acho que foi episódio Musk versus Moraes uma coisa assim é que Deep State exatamente existe um aparelhamento pode ser pode ser chapéuzinho de alumínio tá mas existe um aparelhamento do Deep State pra que as coisas se mantenham como elas estão ou que elas favoreçam um determinado grupo no Brasil você tem uma clareza de pra que lado que as coisas pendem você vê as notícias elas são favoráveis pra um lado e negativas pra outro lado você vê as decisões da justiça você vê os mandados de prisão você vê os problemas e tudo mais as decisões que são feitas a forma como você cria impostos o que que você valoriza quem que você beneficia tudo isso não é decidido por um político tudo isso não é batido o martelo por um presidente sequer isso é todo um aparelhamento muito maior que faz com que você tenha esses resultados é o que a gente já trouxe aqui outras vezes o grande exemplo disso é o que é o coeficiente eleitoral o cara que teve mil votos ele entra pro congresso porque um cara do partido dele teve cem mil e você tem vários outros caras que tiveram porra oitenta mil votos e não vão entrar então você já tem eu acho que mais da metade de políticos que lá estão exercendo determinado cargo que não foram eleitos por isso então assim já mostra pra você que você sair da sua casa ir lá e botar um numerozinho na urna não é tão bem o que você tá pensando não é exercer a democracia como o pessoal fala pra você que é bonitão sabe não é essa a ideia mas é então assim existe um aparelhamento muito maior que a entrada de uma pessoa que se diz libertário nesse sistema talvez não consiga combater talvez se você tivesse porra cinco uma sequência de cinco presidentes liberais suficientes a ponto de ir mudando esse sistema todo se a gente tivesse um resultado porra muito provável é bem imagino que seja só que só que a gente vai até falar isso na notícia no final do episódio hoje o mais liberal que seja ele também ele quando ele assume a postura né de poder e influência às vezes ele toma decisões que não são tão liberais assim então é muito complexo mas mas a gente pelo menos assim a minha perspectiva é o que eu falo sempre até no twitter é a questão do vote com a sua carteira né que é coloque dinheiro naquilo que você gosta naquilo que você usa naquilo que você faz e todo o resto você tem que tirar o seu dinheiro de forma que o que o livre mercado decida o que vai sobreviver e o que vai morrer se você discorda de determinado serviço se você não gosta de determinada comida ou bebida você não compra não é se ninguém gostar ninguém vai comprar ela vai deixar de existir porque ninguém comprou e deu dinheiro para aquela empresa que vende aquela comida ou aquela bebida se todo mundo gosta nada mais justo do que ela ganhar dinheiro e virar uma coca-cola da vida onde todo mundo consome porque todo mundo gosta então você extrapola essa ideia para pessoas para políticos para impostos para o que você quiser imaginar entendeu então a ideia é você fornecer dinheiro voluntariamente para coisas que você acha justo e tirar o dinheiro das coisas que você não acha justo e aí você tem um resultado muito mais correto eu diria muito mais certo porque todo mundo fala e bate nas suas postas nossa ideia é muito legal mas pergunta se esse cara põe dinheiro na sua ideia não põe então assim o cara que entra como libertário nessa história eu acho que ele deveria reforçar isso e é uma coisa que é muito difícil dele conseguir reforçar fazer com que a livre escolha das pessoas mostre o resultado que elas querem ter no mundo fazer com que não isso aqui eu acho correto pagar isso aqui eu acho correto que cresça portanto vou dar o meu dinheiro o libertário o libertário na política fazer com que isso aconteça é muito complicado sim e tem coisas assim que na história já se mostraram né é porque a pessoa fala assim o que vocês querem é uma utopia nunca aconteceu vai ser agora que vai acontecer muito pelo contrário a gente pode ter para o mal para a coisa ruim por exemplo a Somália em 91 até hoje não tem um governo central governo abdicou e você tem uma governança descentralizada de clãs e de regulamentações próprias que estão em guerra né mas ainda assim os lugares que tem mais paz permitiu o desenvolvimento de mercados locais né você tem regiões autônomas e micro nações micro nações como Liechtenstein e Luxemburgo por exemplo que os caras estão podres de rico são nações riquíssimas você tem a fundamentação da própria teoria né como Rothbard e Friedman propuseram modelos teóricos de sociedade anarcocapitalista você também tem associações de proteção mútua que eram sistemas medievais né as guildas medievais que eram ajudas mútuas que faziam segurança e proteção social uma para as outras independente de estado né eram uma cooperação e confiança mútuas então você tem uma série de casos né a lex mercatória durante a idade média que era um sistema de leis privadas e práticas comerciais que regulavam diferentes regiões e países quando começou o mercantilismo com Portugal atravessando o mundo então isso veio certos ajustes nesse sentido e só reforçando Liechtenstein que é um país composto por várias comunidades que tem a opção de uma hora ou outra falar assim olha esse príncipe não está representando a gente de forma boa não está trazendo investimentos e empresas para cá nós não queremos mais ser representados por ele e eles têm autonomia de fazer isso então o príncipe deve fazer um bom uma boa administração para que eles continuem para ele continuar sendo financiado a fazer uma boa administração as comunidades têm a opção de virar e falar assim não quero mais você está fazendo um mau trabalho perfeitamente possível e pode fazer a hora que quiser e eles não fazem porque justamente o príncipe faz um bom trabalho em relação a trazer empresas trazer investimentos criar um ambiente de liberdade econômica que atrai a sede de empresas aqui na Europa tem muito isso países mais com as cargas tributárias mais socialistas com cargas tributárias maiores normalmente as empresas tendem a migrar pelo menos suas sedes para países entre aspas que chamam o termo pejorativo paraíso fiscal aqui na Europa para pagar menos imposto porque tem vantagem competitiva então a arbitragem de imposto aqui é um negócio muito sério e ganha muitos diria trilhões de euros porque é é algo muito demandado aqui né porque você tem grandes empresas e um grande mercado é cara assim é um belo exemplo do que a gente estava falando né que você colocar o seu dinheiro onde você realmente acha correto você votar de fato com o seu dinheiro você está fazendo um mau serviço eu não vou te financiar é assim é mais uma das minhas grandes discussões no Twitter que é com as pessoas todo mundo eu postei isso eu postei isso ontem todo mundo reclamando de aumento de imposto todo mundo reclamando um monte de coisa eu já dei a solução para isso a gente tem conteúdo gratuito para isso a gente tem conteúdo pago para isso a gente tem conteúdo em áudio para isso em vídeo em texto tem tudo e eu falo com o povo vocês pagam porque querem ah você não consegue pagar nenhum imposto não mas você consegue diminuir porra e tem muito jeito de fazer isso as pessoas não estão vendo essa é a grande questão e aí eu trago a ideia de você fazer uma economia circular eu trago a ideia de você usar cripto para fazer negócios etc e aí as pessoas não elas só querem reclamar mas ninguém propõe a solução para o negócio porque isso permite com que você vote com a carteira exatamente é assim que você desinveste de alguma coisa e é um dos impactos práticos mais importantes do libertarianismo né tanto que criou-se até a teoria do agorismo né o conem terceiro lá esqueci o nome dele completo que criou que criou essa teoria do agorismo a gente já falou em outro episódio eu só esqueci o nome dele agora mas a gente você consegue fazer isso Samuel Edward Koning terceiro pronto morreu em 2004 2004 e ele criou essa teoria toda disso que você está falando a contra economia na época que ele criou isso você vê morreu em 2004 2004 não tinha a ferramenta de que hoje custa um centavo por transação sabe que você faz automaticamente com o seu celular o cara criou a ideia inteira falando em ouro cara e mesmo assim a ideia faz um puta de um sentido agora a gente tem as porcaria de dois milhões de cripto para escolher e fazer isso fora do sistema fiduciário e as pessoas ficam reclamando que fazer pix é controle tá bom é óbvio que é controle é óbvio que vai piorar mas você já tem alternativa de fazer isso sabe é é é porra eu já te falei né cara assim eu recebo as coisas tipo tem alguém me pagar quero treinar com você beleza o pix esse aqui o pix é da sovra em swap eu já não quero nem saber não é pra passar as coisas eu não quero mais o fiduciário a coisa tem que virar cripto imediatamente pra todo gasto que eu tiver é em cima de cripto não tem como não dá mais pra financiar o fiduciário ah mas é o sdt dane-se eu prefiro enriquecer a tether do que enriquecer algum governo será que é demais entender isso exatamente é difícil né o povo realmente não entende quando a gente fala a gente falou isso no episódio explicando a sovra em swap exatamente é o que permite com que eu esteja em um sdt é o que permite com que eu quase não tenha real é o que permite com que eles paguem as minhas contas em real quando eu preciso é o que permite o que que eu tenha ganhado poder de compra desde quando o dólar saiu lá de 4,98 até agora que o dólar já está beirando 6 e vai chegar tá e vai passar de 6 e todo mundo vai falar o que nossa como que eu não pensei nisso antes estou falando de novo preste atenção inclusive só dando uma estatística depois de terminar esse episódio vamos ver o da sovrem porque é o episódio um dos episódios recentes com o maior número de audições de reproduções tem sido muito interessante a gente tem recebemos o feedback também da sovrem que engajamento está aumentando nos grupos a procura então é um caminho mesmo e é lógico estou falando da sovrem porque tem parceria a gente tem coisas a respeito né assim trabalho peço consultoria igual o Felipe mas se você tiver uma outra alternativa que faça a mesma coisa faça agora o que não dá é pra ficar com a ideia estúpida de falar assim é mas eu vou gastar o pior dinheiro primeiro e eu recebo em real tudo bem você não tem culpa de receber em real você manter real na carteira 100% culpa tua não e ó e vou extrapolar esse cara que recebe em real e que reclama da vida porque ele recebe em real pelo menos começa a perguntar se você consegue receber de outra forma não precisa ser bitcoin porque bitcoin é volátil ou recebe bitcoin só na medida só na medida do quanto você faria aporte né no mês já falamos disso né a gente fala sim mas o resto porra o sdt não tem volatilidade e volatilidade vai ser pra cima na verdade né se você for olhar exato o pessoal fala que ah bitcoin é volátil vai olhar o real versus dólar aí o trigo do seu pãozinho que tá variando 10% no mês isso ninguém fala né ninguém vai falar agora que o real é volátil né e o mais importante pra gente voltar no tema é não vai ser um libertário em lugar em cargo político nenhum que vai resolver essa situação porque como disse o máximo que ele vai conseguir ser o Felipe levantou muito bem essa conclusão é um liberal e um liberal é a favor do estado mínimo é a favor lógico das ideias libertárias se você me diz assim você hoje prefere morar num país socialista ou liberal é óbvio que eu vou preferir o liberal isso não isso não muda o meu apoio a pessoas que propagam a ideia da liberdade irem pra política e receberem votos e serem eleitos o meu problema é o conceito não é libertário porque fere o PNA acho que esse episódio deixa isso claro né é não é bom é bom conceituar assim resumo do episódio né considerando que o estado ele ganha dinheiro ele só existe por meio de coerção contra indivíduos que não queriam fazer aquilo não queriam bancar e não queriam ser coagidos quem lá está e mantém essa coerção porra fere o princípio do PNA o libertário por definição ele segue o princípio do PNA da não agressão contra indivíduos pacíficos eu estou pacificamente na minha casa e eu sou obrigado a pagar impostos caso eu não pague serei preso então eu estou sendo extorquido eu estou sendo obrigado a fazer uma coisa financiar o estado não queria ter financiado mas sou obrigado então o cara que mantém essa situação nada mais é do que alguém que está ferindo o PNA portanto o cara que chega lá no estado e ele vem trazer o mínimo de estado possível ele é no máximo liberal ele não é libertário é uma bela porra é uma maravilha o cara ser liberal e ir para a política eu apoio esse cara eu prefiro esse cara eu voto nesse cara se for o caso por mais que eu achar que eu votar não faz diferença eu exerço a minha democracia é até bonito falar exercer a sua democracia eu preferiria votar num cara desse do que num cara de esquerda óbvio é óbvio mas é bem isso assim não estou falando que não é para o cara fazer mas se ele fala cara eu sou liberal ponto final tá tudo certo eu te entendo pode falar de liberdade pode falar eu quero arrumar o estado tá bom não acho que você vai conseguir mas tem o meu apoio e como endosso as palavras pode melhorar pode melhorar muita coisa e endosso as palavras do Felipe pode até ter meu voto né eu 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 gosto de votar pelo modo joker sabe assim eu gosto de votar para desestabilizar o sistema é tipo assim quem é o cara que pode entrar e desestabilizar pelo caos sabe para não aprovar um orçamento para ter novas eleições para causar instabilidade no sistema político é porque eventualmente seja esquerda ou seja direita elas elas entram numa harmonia para o estado crescer eu gosto de de votar para colocar pessoas que desestabilizem esse sistema né que seja ameaça de prisão que sabe que o estado fique brigando entre ele porque tem um ente ali dentro que está em modo joker destruindo tudo esse cara tem meu voto né mas é é é um pouco disso acho que tenha deixado claro esse episódio óbvio posso mudar de ideia posso mas aí você vai ter que me convencer que libertário não é a favor do PNA e aí é um trabalho um pouquinho longo é e para você fazer esse trabalho você tem que fazer o que é entrar no nosso discord que é gratuito tá sim e jogar as suas ideias lá para a gente começar a conversar e discutir isso porque isso rende uma conversa danada e eu na boa eu quero ver argumentos que vão combater o que a gente está falando aqui porque se ninguém contra argumentar eu estou achando que eu estou falando verdade entendeu é importante isso entra no nosso discord porque lá a gente consegue discutir isso expandir esse assunto de forma melhor e quem sabe a gente vai até na frente fazer um um outro episódio onde a gente vai trazer essas ideias que lá foram conversadas e tudo mais claro porque né a gente a gente aqui não é igual o maximalista a gente assume o erro quando acontece claro só não perdi mas tudo bem convidei também pessoas que estão na política que se dizem libertários para entrevista está de portas abertas pode colocar seu ponto de vista ninguém aqui vai hostilizar longe disso a ideia é tentar entender e divulgar ideias de liberdade mas é isso chegou até aqui lembre-se cinco estrelas no episódio dá joinha mande esse episódio para alguém que tem essa dúvida né se libertário pode ir para político ou não mostra esse ponto de vista me diga o que você acredita nos comentários se estiver no youtube já sabe like se inscreve no canal do cripto tv tá bom e é isso ficamos por aqui e tchau e tchau